Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago informação curiosa e interessante sobre o Playstation 5 Mais informação, né? Essa agora foi uma patente registrada no ano passado que foi identificada por um youtuber Que ele postou detalhando mais informações sobre isso, que ainda é um rumor Que foi o usuário chamado Scozy, isso mesmo no Youtube Então eu vou falar o que ele disse e tal, é bem curioso Mas antes clique em baixo no gostei pra ajudar o canal que é importante Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo que sai todos os dias aí E é o seguinte galera, que seria mais ou menos uma inteligência artificial Isso mesmo, segundo o rumor o PS5 vai vir com essa função O que pra muitos vai ser interessante, pra outros não vai e etc Eu achei até bacana, né? Pra vocês serem sinceros Pra vocês entenderem antes de tudo Não tem quando você tá pesquisando alguma coisa na internet Interessado em comprar alguma coisa Vamos supor que você tá pesquisando controles do PS4 pra comprar Isso é uma coisa que eu estou pesquisando atualmente Tô querendo comprar e daí fica aparecendo Vamos supor que você tá pesquisando controles do PS4 pra comprar Daí você não comprou A própria internet identifica que você está interessado por aquilo E começa a te recomendar aquele negócio Começa a te jogar publicidade em cima Aparecer anúncio de controle em vários lugares e tal Acho que vocês já pararam e já perceberam isso, né? Então, vocês sabem Pois então Segundo o rumor, o PS5 vai ter mais ou menos essa função Só que seria diretamente pra sua experiência, no seu perfil, né? Tipo assim O PS5 vai identificar se você é um jogador noob Ou se você é um jogador pro Um jogador bom, né? E se você, vamos supor que você é um jogador noob Você tá lá jogando um jogo de corrida Só um exemplo E você sempre fica em último Nunca tá conseguindo ficar em segundo, em terceiro ou em primeiro Aí o jogo vai entender que você tá meio bosta pra jogar E ele vai conseguir Ele vai tentar te ajudar a melhorar Entendeu? Vai ser mais ou menos isso É pra melhorar a sua experiência, do seu perfil do videogame É mais ou menos isso que eu entendi, né? E vocês? Vocês acham que essa inteligência do PS5 Que parece que pode vir Vai ser interessante ou não? Vai facilitar muito ou dificultar? Porque, por esse lado Se a pessoa é um jogador pro O videogame vai identificar que é uma pessoa muito boa E vai começar a dificultar mais, né? Pra só ir aumentando os estágios, mais ou menos assim Entendeu? Só pra vocês terem uma base Vocês acham que essa opção seria da hora ou não? Isso é uma patente que foi registrada Que segundo esse youtuber Ele analisou que ela vai funcionar desta forma Segundo a informação aqui Então, é isso Aqui fala também Que é uma tecnologia capaz de identificar os hábitos do usuário Vai identificar também o que você gosta E vai te recomendar também No videogame No geral, não é só no jogo não Dentro do jogo Vai ser fora também Vai identificar os seus hábitos E o que você mais gosta E vai te jogar em cima Entendeu? Eu acho que vai ser interessante E vocês Comenta aí embaixo Quero saber E eu vou finalizar o vídeo aqui então Galera, valeu a todos Clique aí no gostei mais uma vez Me segue no Twitter E no Instagram E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau